3, 2, 1, estamos aqui no Centro de Atenção Psicossocial da Prefeitura, o CAPZI, no Turu, com a presidente, Lisiane, que está trabalhando a campanha do Março Lilás. Lisiane, como foi essa iniciativa do CAPZI, que trabalha com saúde mental, trabalhar essa questão do Março Lilás, que é de combate ao câncer de colo de útero? Sim, então, bom dia, boa tarde a todos. Nós estamos abraçando essa campanha, que é o mês de conscientização voltado para a prevenção do câncer de colo de útero, em função dos nossos usuários, que são geralmente adolescentes, estarem sempre participando aqui em atividades com as mães. Nós também temos servidoras dentro da unidade, e eu me coloco que, além de profissional, enquanto mulher, também gosto de abraçar essa campanha. E a gente entende que é para conscientizar mesmo, precisamos levar orientações. As mães, quando vêm para cá buscando nosso tratamento em saúde mental, ficam, na maior parte do tempo, ansiosos, esperando o atendimento. Então, por esse motivo, a gente resolveu abraçar essa campanha e trazer para elas, para fins de informação. Esse foi o primeiro ano que o CAPZI realizou a campanha do Março Lilás, ou todo ano vocês têm essa prática? Não, na verdade, nós seguimos o calendário do Ministério da Saúde, né? A nossa equipe multiprofissional, ela sempre desenvolve ações voltadas para palestras educativas, para palestras escolares, sempre abraçando o mês que o Ministério da Saúde preconiza. Esse mês, a conscientização foi sobre o Março Lilás, então nós abraçamos a campanha. Mês de janeiro, por exemplo, que é com foco na saúde mental, né? Janeiro Branco, a gente faz campanha de conscientização também. Então, a gente sempre vai se adaptando ao calendário do Ministério da Saúde. Ô Liliane, o blog Propagando quer te agradecer por essa entrevista e te parabenizar por essa iniciativa, que é uma iniciativa realmente especial de uma entidade que cuida da saúde mental das pessoas, trabalhar não só com os seus funcionários, mas os seus colaboradores e também a mãe dos seus clientes e pacientes que vêm aqui procurar ajuda. Muito obrigado e que essa campanha possa ser uma de várias que o CAPZI venha a realizar. A gente deseja sucesso para o CAPZI. Gostaria que você, como mulher, desse uma mensagem a respeito do Março Lilás, de conscientização. Pessoal, muito obrigada. Somos nós que agradecemos enquanto equipe, né? Muitos profissionais. E a mensagem que eu deixo para vocês é que, assim, nosso corpo, nossas regras, nós não podemos nos negligenciar. A gente precisa se voltar para a nossa saúde, que enquanto mães, a gente não tem tanto tempo para ficar adoecendo. Então, o melhor do que estar acamada é levantar para isso e prevenir. A prevenção ainda é o melhor remédio. Então, busquemos sempre estar com a saúde mental bem resolvida, mas a saúde da mulher também. Muito obrigado. Muito obrigado também.